Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo comentado para você aí nesse vídeo de hoje mostrando um pouquinho dessa lanterna aqui, essa lanterna chique demais E clareia forte pra caramba Ela tem vários modos Essa aqui é a luz forte, ela não vai tão longe, mas clareia bem Está um pouco ventando aqui, espero que vocês consigam ver bem Vou aqui na estrada Esse portão está em média de uns 15 metros, 20 metros Estou conseguindo clarear até bem, tem essa árvore aqui Ela não abre tanto, mas clareia mais ou menos em 15 metros, que isso é bom Dá para você ter um tempo de resposta, você ver o caminho Vou mostrar para vocês aqui na estrada agora Estou aqui na estrada Não sei se dá para ver bem aí Estou com uma câmera meio fraca de imagem Espero que dê para ver bem Aqui tem a cerca A clareia mais central mesmo Tem os modos de Fala se plantar cachorro Os barulhos Tem outro modo Tem outro modo Espero que tenha gostado do vídeo Falou, até mais Tchau 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 Tchau